O que será minha paixão, o que não tem meu coração? O que será alguém me amar, quando o que amo tão longe está? O que será? Ai, 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 ai... Solidão, um traço, quem pode ligar? Se deixar pra depois, um grande amor ficar Só o coração sabe muito bem O que é solidão ao lado de alguém Onde estará quem tenta esquecer E deixe pra trás o medo de sofrer Onde estará sopro por me enganar Com quem não ama, mas que já mal está Solidão a dois, quem pode negar Se deixa pra depois um grande amor ficar Só o coração sabe muito bem O que é solidão ao lado de alguém Solidão a dois, quem pode negar Se deixa pra depois um grande amor ficar Só o coração sabe muito bem O que é solidão ao lado de alguém O que é solidão ao lado de alguém Aprendeu tudo Aprendeu tudo Parabéns